Anda, Vitória! Eu tenho que ser os santos de imagem Por isso eu não vou ver o dia 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 E por isso eu não vou ver o dia Viva o Lai! Nós vamos dar um abraço a Cristo Então, irmãos É... Essa semana É a semana que nós vamos estar preparando Para fazer o menor de oração Dia 14 de março de 2021 Ana Vitória fazendo aniversário